Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que você está dormindo? Está dormindo bem, tranquilamente, está passando muito calor? Porque há exemplo do dia, as noites estão quentes e abafadas, principalmente agora nessa semana que a gente está terminando, né? O sol ficou muito intenso e a promessa é de mais calor daqui para frente. Pedem de nós mudanças na rotina para ter um sono mais tranquilo e que ele não seja prejudicado. Olha, o melhora, sabe para quem essa situação toda? Melhora para o comércio de ar-condicionado, ventiladores e quem trabalha instalando, não para um segundo, está ganhando dinheiro também. As vendas estão bem aquecidas, veja só. O ar-condicionado tem sido a alternativa para afastar esse calorão que tem feito aqui pelo interior. E quem trabalha nesse segmento não tem parado um segundo com o aumento das temperaturas. Inclusive, nós encontramos o seu Valdivino carregando o carro para mais uma maratona de instalações. Com o termômetro chegando cada vez mais perto dos 40 graus, a demanda cresceu 20%. Ele atua em quase todo o estado e tem passado a maior parte dos dias viajando. Muito corrido, bastante demanda. Não podemos parar. Atendemos desde o litoral de São Paulo até aqui Rio Preto, Bauru, Ribeirão Preto. São praticamente 450 farmácias no estado de São Paulo. Essa loja trabalha com peças para manutenção e também instalação de ar-condicionado. E na última semana, as vendas ficaram mais intensas. Esse representante explica que é só o começo, porque um estudo feito pela indústria mostra que o calor só está começando. Os grandes fabricantes todo ano fazem um estudo do tempo e agora daqui para frente o estudo deles tende a 40 graus para cima, até o final do ano agora. Ou seja, a tendência é aumentar ainda mais o movimento aqui no comércio. Nem começou ainda, na realidade. Agora daqui para frente é o que vai ser bem quente mesmo. Isso tem feito muita gente pensar em fazer esse tipo de aquisição. Vou comprar um lá para pular para melhorar mais a situação. Com esse calorão está dando. E uma das alternativas mais procuradas para espantar esse calorão tem sido os ventiladores, até pelo custo-benefício. O valor deles representa em média 20% do preço total de um ar-condicionado. Sem contar que são bem mais econômicos quando o assunto é a conta de energia. Ventilador de chão eu tenho a partir de 195, que é um modelinho pequeno de 30 centímetros, que dá para atender e tem uma ventilação boa. E o de teto eu tenho a partir de 223,60, que é um ventilador bom também, com garantia, tudo. Então eu tenho valores desde mais em conta até o mais sofisticado. Ela ainda não sabe dimensionar o crescimento nas vendas, mas diz que elas aumentaram desde a semana passada, principalmente por causa das noites quentes. O pessoal, assim, quando não dorme à noite está aquele calor, aí o pessoal no outro dia vem desesperado procurando os ventiladores. E realmente, dormir com tanto calor tem sido um dos principais problemas nesse calorão. Para dormir, vou te falar, ventilador ligado direto, e aí é onde vem às vezes a resfriagem, porque fica tomando vento. O ventilador do lado da cama. É o suficiente, mas o problema é que ataca a sinusite, a gripe depois, né? Mas, olha, está muito calor. Exatamente. E a gente não dorme depois que acostuma sem aquele barulho, né? Quem é que merece passar calor, principalmente na hora de descanso, de dormir? Ninguém merece.